Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Will. Acabou de sair o gabarito oficial do Enem. Eu vou falar pra vocês o que mudou aqui com relação aos meus números de acertos, gente. De antemão, estão falando que algumas questões de linguagem estão erradas nesse gabarito oficial. Vamos esperar se atualizar, pessoal. Eu vou postar pra vocês lá na minha rede vizinha, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui. Aí vocês me seguem lá que se mudar esse negócio eu falo pra vocês lá. Beleza, no gabarito extra-oficial eu só tinha corrigido pelo Descomplica, tá? Depois eu corrigi, não quis ver por mais nenhum canto que eu fiquei com medo de cair. Beleza, eu tava dando 25 pontos em linguagens e eu corrigi, foi pra 29. Eu fiquei feliz no primeiro momento, mas depois conversando com alguns amigos, né? Estão falando que duas questões lá, que são essas que estão aparecendo pra vocês aqui, muito provavelmente elas vão mudar o gabarito porque parece que tá errado com o gabarito. Beleza, então se acontecer isso, a tendência de eu perder essas duas questões é muito alta, mas tá tudo bem. Já, pelo menos eu já aumento duas questões ali a mais, né? Mas tô bem tranquilo com isso mesmo, eu esperava sim que linguagens iam se manter ou que eu fosse cair. Então, por isso que eu nem quis corrigir mais em outro gabarito extra-oficial. Mas beleza, pessoal, com relação à prova de linguagens, eu não acho que ela vai supervalorizar, mas eu não acho que ela vai vir tão desvalorizada como em 2019, que sei lá, que eu acertei, por exemplo, 30 questões em 2019 e fiquei com 591. Mas em 2018, por exemplo, quer dizer, em 2018 e em 2020, a nota veio muito alta pra linguagem. Por exemplo, o pessoal acertando 30 no ano passado, tava tirando, assim, os 640, 650. Eu não acho que assim não vai valorizar tanto, porque a prova de linguagem, ela tava difícil sim, mas ela não tava tão complexa. Mas eu acho que ela vai ficar no meio termo, gente. Ela não vai supervalorizar e nem desvalorizar demais. Ela vai se manter, assim, na média, mas pra alta. Então eu espero que, sei lá, aconteça isso. Partindo pra prova de ciências humanas, eu fiquei com 25 mesmo, tá? Não aumentei, não diminui, permaneceu a mesma coisa, né? Esse caos aí. E por incrível que pareça, pessoal, embora eu tenha ido mal nessa prova, eu fazendo ela, eu senti que ela tava mais fácil, a prova de humanas. Mas só que eu fiquei em dúvida em muitas questões, acabou que não deu tempo pra corrigir, beleza. Já perdi as questões, já foi, deixa pra lá. Mas eu não acho que ela vai supervalorizar. Por quê? Porque eu percebi um número muito alto de pessoas acertando mais de 40 questões. Eu acho que muito provavelmente vocês já viram. Próprios conhecidos de vocês, não só as pessoas aqui do YouTube, né? Mas os próprios conhecidos de vocês, assim, muita gente bateu, assim, 38, 40, 43. Então eu acho que talvez por isso ela não seja tão valorizada. Mas não que ela vai desvalorizar demais também, né? Então eu já espero uma nota baixa em linguagem, porque o meu número de acessos não foi alto. Partindo pras ciências da natureza, que foi o meu pior desempenho, eu acho, de todos esses anos, né? Até no ano passado eu acertei aqui 18 questões. A gente vem pra essa prova que tava muito difícil, a gente pega outras provas ali de anos anteriores. Você vê bastante modelo de questãozinha clássica, assim, que você sempre via aí que já, sei lá, garantia aquelas questões. Por exemplo, aquelas questões ali de, as coisas lá de ondulatória, né? Mas outras coisas de biologia também, que falavam, sei lá, sobre o ciclo carbono, nitrogênio, d'água, essas coisas. É, beleza, tá? Eu não vi muito nessa prova desse ano. Eu perdi muitas questões por causa disso e porque eu fiquei em dúvida em muitas questões também. Mas, tá, permaneci com as 14 questões mesmo. Foi, tipo assim, um mico pra mim, né? Dá até vergonha de falar um pouco, mas não tem pra onde correr. Foi isso mesmo. Vai sair a nota ali, eu falo pra vocês quando sair. Beleza, tá? A gente se dedica pro ano que vem. Partindo pra prova agora de matemática, você já sabe que aquela prova, aquela questão de matemática, né? Que foi do, tinha um monte de time lá, nem de ela. Ela foi anulada. Eu tinha acertado essa questão segundo o gabarito do professor Fredão. Não gabarito, porque ele falou que a mais correta era aquela letra E, né? Eu tinha chutado a letra E, perdi essa questão. Eu tinha acertado 31 questões, então eu fiquei com 30. O que eu posso falar sobre a prova de matemática é que ela não tava no nível, por exemplo, de 2018. Que pra mim, em 2018, foi um verdadeiro cão, um verdadeiro inferno, aquela prova. Mas eu não acho que ela veio naquele nível e que a TRI não vai vir tão alta. Então, eu acho difícil a gente comparar a TRI dessa prova com a prova de 2018. Eu acho que ela vai, a TRI, ela vai vir legal sim mesmo, né? Tô suando aqui, diferentemente do ano passado, que caiu demais. Eu acho que matemática, ela vai voltar a valorizar de novo. Mas não tão a ponto de valorizar como em 2018. Eu já vi essa prova de matemática direito, né? Eu vi que tava pra fazer bastante questões mesmo. Eu tava preparado pra essa prova. A prova tava ok pra fazer, mas ela não tava fácil de jeito nenhum, pessoal. Quem falou que a prova tava super fácil, tava tranquila, não sei o que, tá mentindo, tá? Mas a prova pra gente, pessoas normais, essa prova aqui, ela tava difícil, tá? Essa é a minha opinião. Acho que a TRI de matemática, ela vai valorizar sim, mas não tão quanto 2018. Eu acho que vai ser legal uma TRI. Eu espero, sei lá, chegar a 800 pontos com esses números de acertos aqui. Embora eu tenha perdido algumas questões fáceis, mas eu acho que a minha prova de matemática foi bastante coerente. Então, eu espero, sei lá, chegar próximo de 800 pontos ou bater 800 pontos. Então, esses foram os meus números de acertos. Eu espero que vocês tenham ido bem. Se vocês não foram bem, a gente tem um ano de novo pra tentar aí, né? No ano que vem eu vou tentar de novo medicina e basicamente é isso, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se atualizar, eu falo pra vocês e até mais, tá? Boa sorte a todos.